Está aqui ao meu lado o doutor Flávio, imunologista, e nada melhor do que falar sobre imunidade, ter uma explicação de tudo o que vem acontecendo em relação a essa pandemia. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui novamente e bom dia para vocês todos. Nós é que agradecemos. Doutor Flávio, explica um pouco para a gente tudo o que vem acontecendo. Nada como ouvir de um profissional, de um imunologista, essa questão do coronavírus. A gente vê na mídia pessoas que estão teoricamente saudáveis, sem nenhuma comorbidade, novas, que pegam, são entubados e chegam até a falecer. Isso é real? A pessoa estava bem, tinha a sua vida, a sua saúde saudável, estava com a imunidade bem e o vírus pegou ou não? Ela pensa que estava bem. Como é que é tudo isso? Na verdade, tudo é muito novo. Inclusive, ficam falando em evidências científicas, etc. Mas nós temos aí praticamente um ano de coronavírus. Então, o que acontece? Respondendo primeiramente a sua pergunta, nem sempre a pessoa é totalmente saudável. Existem baixas imunidades que são genéticas. A pessoa pode se achar... Por exemplo, eu aqui, teoricamente, eu me sinto saudável. Mas eu posso estar com a minha imunidade baixa, sem saber. É isso? Isso. A pessoa nasce com defeitos da imunidade, muitas vezes. Vocês veem crianças com câncer, jovens com câncer, também é um defeito da imunidade. A imunidade, ela reconhece e destrói as células cancerosas. E a mesma célula, algumas células também reconhecem e destroem o coronavírus, que é o caso dos linfócitos T. Eles têm essa capacidade tanto de destruir células infectadas por vírus, de uma forma geral, como também células cancerosas. E para a pessoa saber como é que está a imunidade dela? É um exame simples? Como é que é isso? Nós, imunologistas, conseguimos detectar como está a imunidade através de alguns exames que são até simples. Certo. E muito pertinente essa sua fala. Porque, realmente, eu acredito que a solução para essas questões é conhecer a particularidade da imunidade de cada um. De cada um. As pessoas têm imunidade igual a impressão digital. Cada um tem a sua. É diferente o modo de se defender. Porque está todo mundo perdido. É o que você disse, né? Faz um ano que nós estamos vivendo essa situação. E cada dia há uma novidade em relação às pessoas que estão sendo contaminadas, em relação à idade das pessoas que estão sendo contaminadas, à idade das pessoas que estão vindo a óbito. E você falou uma coisa essencial. Todo mundo está tomando as suas providências, perdão, acha que está bem com a imunidade, mas não sabe. Então, a melhor coisa seria isso, né? Cada um saber como está. É verdade. Não precisa você estar doente para conhecer a sua imunidade. Eu sempre falo isso. É melhor você fazer os exames e ficar mais tranquilo do que você ficar na ignorância e, de repente, quando pega você, o desfecho é ruim. E aí, você viu lá o paciente, não está com a imunidade legal, você entra com as medidas necessárias e eleva essa imunidade, é isso? Eu chamo de equilibrar. A gente vê onde é o maior defeito aquilo que acontece. Porque, muitas vezes, a pessoa tem uma questão que não é da imunidade, mas influencia a imunidade. E seria o quê? Por exemplo, uma parasitose, uma tireoidite, uma diabetes descompensada. Inicialmente, não são coisas da imunidade, mas acabam influenciando. E aí, você tem um prejuízo das funções imunológicas. Que vem de um outro problema. Que vem de um outro problema. E aí, que vira uma bola de neve e você não sabe o que está acontecendo. E aí, você é contaminado e pode chegar a óbito achando que você estava bem. Que seria isso? Perfeito. E o que a gente percebe? Existem pessoas que destroem o coronavírus sem usar anticorpos. Eles usam células. Muitas vezes, podem testar até falso negativo. Porque o teste é feito com anticorpos. Então, tem estudos mostrando que, inclusive, essas pessoas criam memória contra o coronavírus a partir de células, que podem ser os linfócitos T, né? Que já são da imunidade específica, né? A nossa imunidade tem a primeira linha, que seria a polícia, e tem a segunda linha, que seria as forças armadas. Ok. Algumas pessoas conseguem destruir, na primeira linha, com as células Natural Killers, ou células NK. Essas células, elas pegam aquela célula que o vírus está dentro, vão lá e matam. O vírus tem que entrar dentro da célula. Então, a nossa imunidade é muito difícil ela conseguir matar o vírus fora da célula. Então, como é que consegue matar dentro da célula? Ou com os anticorpos chamando outras células, ou com a Natural Killer, ou com o linfócito T. Então, esse ou, 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 é que eu procuro descobrir, através dos exames que eu faço, aonde está o defeito e onde eu posso potencializar essa imunidade. E, realmente, a gente tem visto muitas pessoas querendo fazer o teste, querendo fazer o exame para saber se teve o coronavírus, né? Eu acho que, nessa altura do campeonato, realmente é melhor você saber como está a sua imunidade. Eu acho que, hoje, é a melhor arma que nós temos, além da vacina que vai chegar também, né? Para todos, contra esse vírus, contra essa doença. Eu estava assistindo um vídeo de um virologista que ajuda a fabricar vacinas. Acho que ele chama Gears, uma coisa assim, esqueci agora. E ele dizia o seguinte, como é que você entra numa briga sem conhecer o inimigo? Você vai entrar numa briga com as armas que você tem, mas sem conhecer o inimigo, sem ter estratégia? Então, é muito importante essa questão de saber como a sua imunidade funciona para saber qual a melhor ferramenta, não chamo nem de arma, ferramenta que você possa ter para usar naquele momento, né? Então, esse conhecimento de como a sua imunidade funciona, a sua singularidade, a sua particularidade imunológica, no meu entender de imunologista, é o mais ideal a ser feito. Melhor coisa. E para a gente encerrar, até que cada um conheça a sua imunidade, ainda assim, o que as pessoas devem fazer no seu dia a dia para melhorar isso, até saber exatamente como é que está a sua imunidade? Os quatro pilares fundamentais da imunidade. Boa alimentação, exercício físico moderado, não extenuante, sono adequado e, principalmente, gerenciamento do estresse. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Gratidão. A gente teve aqui, assim, um bate-papo, mas eu acredito que deve ter clareado muito para as pessoas, né? Porque está todo mundo realmente perdido com tudo isso, que é muito novo. Espero você mais vezes aqui, doutor Flávio. Prazer.